Oi pessoal! Nesse vídeo eu ensino vocês a fazer uma super lembrancinha para o dia das mulheres usando garrafa pet. Super simples de fazer, bora aprender? Oi pessoal, meu nome é Aline, esse é o canal Artesanato da FAE. No vídeo de hoje eu ensino vocês a fazer essa lembrancinha, ela não é só para o dia das mulheres, dá para você trocar o conteúdo, trocar a decoração e dá no dia das crianças, no dia dos namorados, coloca o chocolate, os docinhos dentro, fica bem legal também. E para o dia das mulheres, dia das mães, você coloca no lugar do sabonete, pode pôr batom, esmalte, fazer um kitzinho de beleza, fica muito legal também. Vamos aprender a fazer essa lembrancinha fofa? Então vamos aos materiais. Se estiver curtindo não esquece de deixar o like para mim, ok? Ah gente, mais uma coisa, eu fiz uma dica bônus e eu vou colocar ela aqui no final do vídeo. Então assistam até o final, não percam essa dica que é muito legal, tá bem? Pessoal, nós vamos precisar de 1,5m de fitinha de renda, 1,5m de fita de cetim, mais 30cm de fita de cetim à parte, um estilete, uma tesoura, uma garrafa pet já higienizada, tá bom? Dois sabonetes, um pedaço de tule, mais ou menos uns 40x40 e cola quente. Então vamos lá ao passo a passo? Bom pessoal, vamos começar com a nossa garrafa pet. Eu já cortei um pedaço para ficar melhor para vocês visualizarem, tá? A gente vai começar pegando estilete e cortando ela nessa ondulação que tem aqui na própria garrafa mesmo. Se não tiver estilete, tudo bem. Você vem com um corte até aqui na ondulação com a tesoura e corta ela seguindo bem essa linha, tá bom? Então eu vou cortar a minha garrafa aqui, eu já volto com vocês, tá bom? Bom gente, já cortei aqui a minha garrafa, agora a gente vai colar o tule. Ó, ele já tá abertinho, é mais ou menos o tamanho dele que eu falei, né? 40x40 mais ou menos. A gente vai pegar a pontinha do tule e vamos pegar a cola quente. Passar bem devagarinho nessa parte de cima da garrafa. E vamos colar o tule. Vamos segurar ele bem, porque ele escapa. E a gente vai fazer isso no restante da garrafa. Vamos fazer por toda a volta. Eu vou fazer a minha aqui, quando eu chegar aqui no final, porque tá bem difícil de mostrar, né? Eu vou terminar a minha e volto com vocês, pra mostrar como que tá ficando. É só ir colocando a cola e colocando o tule. Não tem segredo, tá bom? Eu vou fazer a minha aqui já. Bom gente, agora eu já cheguei aqui no finalzinho da minha volta com o tule. E aí, chegamos ao final. Eu passei em toda a volta. Aí, se você quiser dar outra volta também, vai ficar mais escuro. Vai dar a opção de vocês, tá bom? Eu gosto de parar aqui, porque fica mais delicado o resultado final. Tá? Então, agora eu só vou finalizar aqui, ó. Vou fazer esse finalzinho. Opa. Vou só fazer esse finalzinho agora. Vou deixar pegar bem a cola, secar bem. E aí, a gente vai cortar esse excesso do tule que ficou. Vou dar uma colada na mesa, não tem problema. Depois a gente acerta isso. Agora a gente vai pegar aqui... Essa sobra do tule. E vamos cortar ela toda. Prontinho. Esse tule aqui que sobrou, não joga fora que a gente vai usar, tá bom? Então, aqui a gente terminou nossa peça. Vamos reservar ela. E agora a gente vai mexer com as fitas. Bom gente, agora a gente vai mexer com as fitas. Depois, a gente vai usar o pedaço maior da fita de cetim e o pedaço de renda. Vamos unir uma à outra. Pra fazer esse acabamentinho aqui. Pra gente colar na nossa garrafa. Mas, a gente vai ter que trabalhar agora, nesse momento, né? Com um lado que não brilha da fita de cetim. Lembra que o lado aqui a gente usa esse brilhoso. A gente vai usar o lado fosco. Vamos deixar ela assim, com o lado fosco pra cima. Vamos pegar a ponta da fitinha de renda. E colocar junto com a fitinha de cetim. E a gente vai passar a cola quente bem pouquinho. Não precisa ser muita. E vai colocar a fitinha de renda. Bem pouquinho já cola. Aí, fica esse efeito. Tá vendo que legal? Então, a gente vai fazer isso a fita todinha. Vai unir as duas até o final. Eu vou fazer a minha e já volto com vocês. Bom gente, terminei aqui. Já colei toda a minha fita. Até o final. Olha que coisa mais fofinha que fica. Agora, vem a parte mais legal. A gente vai pegar aqui na garrafinha. Nosso potinho. Vamos pegar aqui, ó. Esse finalzinho onde a gente cortou o túnel. A gente vai começar a colar daqui pra ele fechar. Fechar, ó. Porque fica uma pontinha. Tá vendo? De fora. A gente... Deixa eu só cortar essa. Vou passar pra baixo. Pronto. A gente vai começar a colar dessa parte. Da atrás, tá? Então, vamos pegar... Deixa eu passar aqui. Vamos passar a cola quente por cima aqui do túnel. Vamos pegar a nossa fitinha que a gente já fez. E vamos colocar nessa... Onde a gente pôs a cola quente, ó. Finalizar, ó. Tá vendo que legal? Agora, eu vou mostrar bem devagarinho pra vocês verem com calma. Aquele finalzinho fica ruim um pouco pra ver, né? Então, eu vou mostrar agora. O túnel tá aqui por cima do potinho. A gente vai passar a cola quente por cima do túnel. Vai pegar a fita que a gente colou. E passar em cima da cola. Aí, segura um pouquinho, pra ficar mais firme. E vamos fazer isso até o final. Bom, gente, chegamos aqui no final. Agora, a gente vai pegar a tesoura. Vai cortar. E aí, esse finalzinho a gente vai colar. De um jeito bem delicadinho. Pra ficar praticamente invisível essa emenda. Prontinho. Aquela parte que a gente fez a emenda vai ficar atrás, tá? Então, não tem problema também se ficar mostrando. Tá bem sutil, mas só que ela vai ficar pra trás. Então, não tem problema. Agora, a gente vai pegar a fita que sobrou. Ó, sobrou bastante fita ainda. Vamos pegar aqui embaixo, ó. Não sei se dá pra ver direito no vídeo, ó. Tem uma risca da própria garrafa. Então, eu vou aproveitar ela também. Vou aqui atrás, onde a gente começou a colar. Agora, eu colo a cola quente e vou colar em toda a volta também, seguindo essa linha. Tá bom? Deixa bem retinho. Com bastante cuidado, tá? Fazendo o meu aqui, já volto com vocês. Bom, gente, já passei aqui por toda a minha volta. Agora, eu vou finalizar. Então, eu vou deixar aqui bem delicadinho e vou cortar. Aqui em cima, se ficar uma pontinha, igual o meu, tá? Assim, ó. Uma pontinha solta. Você só encosta a cola quente, assim. Nem vai sujar direito. Aí, já encosta, porque a renda mostra bastante a cola quente. Então, não usa muito nela. Pegar. Terminei aqui. E vou cortar. Olha que fofura que fica, gente. Se você quiser enfeitar, colocar pérola, colocar estrais, fica à vontade, tá? Aqui eu tô ensinando o básico mesmo. E você usa a sua imaginação. Faz da forma que você gostar, que achar melhor. Aqui, lembra que sobrou um pedacinho de tule? Eu vou pegar esse tule e vou só amassar ele e vou colocar no fundinho do pote. Deixa eu colocar um pedacinho a mais. Então, só colocar o tule aqui no fundo. E agora, você vai colocar o presentinho, a lembrancinha, dentro. Nesse caso, eu tô usando o sabonete, né? Mas você pode também colocar chocolate, colocar batom, esmalte. Fica bem legal também. Aí, vai do momento da... É ótimo pra você também dar lembrancinha pras crianças. Elas adoram. Bom, gente. A gente já colocou o sabonetinho. Já terminou de enfeitar o nosso potinho. Agora, vamos pegar aquela fita de cetim que eu falei pra tirar separado, os 30 cm. E a gente vai pegar o tule e vai juntar bem aqui. Aqui em cima e vai dar um laço. Agora, a gente corta esse excesso. Porque, ó, sobra bastante pra cima. A gente vai pegar... Vai cortar esse excesso. Deixa eu refazer esse nó aqui pra... Esse laço tá feio. Pronto. Prontinho. Nossa lembrancinha tá pronta. Bem legal de fazer, né? Bom, gente. Como eu prometi no começo do vídeo, eu trouxe um bônus pra vocês. Nesse bônus, eu vou ensinar vocês a embalar o sabonete daquela forma que eu embalo. Então, a gente vai precisar de um sabonete, claro, durex e papel de seda. O papel de seda que eu cortei pro tamanho desse sabonete é 20 por 25. Se o seu sabonete for diferente, você acompanha o vídeo e depois você tem uma noção de como medir o tamanho pro seu sabonete, tá bem? Então, vamos lá. Vamos começar aqui com papel de seda. Tá vendo que o meu tá bem amassadinho? É porque eu tenho esse costume mesmo de fazer assim, ó. Dá uma amassada, fica com um charmezinho a mais. É... A gente vai usar o lado fosco pra dentro e o brilhante pra fora, tá bem? A gente vai virar, vamos deixar o lado que é maior, em pé. Vamos pegar o sabonete e posicionar bem no finalzinho da folha, bem aqui em cima. Vamos ficar mais ou menos uns três dedos e aqui quase um palmo sobrando, tá? Essa parte de cima, a gente vai dobrar pra cima do sabonete. Não precisa pôr durex aqui, tá? Deixa assim, ó, que o sabonete já dá uma coladinha. Se soltar também não tem problema. A gente vai pegar essa ponta de baixo e vai levar ela até encostar aqui na outra ponta do papel. Aí, vamos pegar esse meio, esse meio aqui de baixo, essa parte de baixo, e vamos marcar. Aí, a gente vai pegar essa ponta, vai descer ela, mais ou menos um polegar, mais ou menos um polegar. A gente vai dar de distância e vai dobrar pra baixo. Agora, a gente vai pegar essa ponta e vai dobrar até aqui, ó, no finalzinho da dobra que a gente fez. Então, pegar e dobrar pra dentro. Agora, a gente vai pegar tudo isso, essas duas dobrinhas que a gente fez, com bastante cuidado, e vamos passar por cima do sabonete. Tá vendo que já deu aquela dobrinha, né? Aqui, a gente vai deixar bem marcadinho pra não soltar. Se você não tiver costume de mexer e quiser pôr um durex, coloca, enrola o durex e coloca aqui por dentro. Desse lado aqui, e aí, encaixa dos dois lados, tá bom? Ó, aqui dentro e aqui dentro, daí, encaixa. Eu, como já tenho costume, eu só viro. Mas, se você preferir pôr o durex pra garantir que não vai soltar, é melhor fazer dessa forma. Enrola e põe aqui, porque se você colocar o durex pra aqui, por cima, vai tirar todo o charme que a gente tá tentando fazer. Então, agora, a gente vira o sabonete pra marcar, pra deixar marcadinho onde a gente dobrou e não escapar. Vamos virar assim, vamos deixar em pé. Agora, a gente vai trabalhar com as pontas. Vamos pegar essa ponta de cima e vamos olhar onde tá aberto, ó. Esse lado aqui tá fechadinho e aqui tá aberto. Esse lado que tá aberto, a gente vai dobrar, vai pegar, vai dobrar pra dentro e vai encostar na lateralzinha aqui. Deixa bem marcadinho. Agora, essa parte, a gente vai dobrar de volta, até encostar na outra lateral, pra formar um triângulo. Vamos pegar tudo isso, esse triângulo, e vamos dobrar pra dentro. Agora, sim, a gente pode pegar o durex e colocar. Vamos virar e fazer a mesma coisa do outro lado. Vamos olhar o lado que tá aberto. No caso, agora, é esse. Vamos juntar tudo bonitinho, pra não soltar. Ó, aqui tá marcadinho do mesmo jeito, tá vendo? Vamos pegar tudo aqui e dobrar até a outra lateral. E aí, vamos repetir essa dobra do outro lado. Prontinho, formou o triângulo. A gente dobra esse triângulo pra dentro. Pronto, já terminou o embrulhinho. Ele fica assim, quadradinho. Como o sabonete é redondo, eu gosto de amassar essas pontinhas. Mas, se você quiser deixar assim, também fica legal, fica bonitinho. Vai da sua preferência, tá? E tá pronto. Mas, como é que a gente pode fazer pra deixar esse aqui mais bonito? Se você tem uma empresa, você pega o logo da empresa e cola aqui em cima. Olha já a diferença que deu, né? Se você não tem uma empresa e vai fazer esse embrulho pra presentear alguém, em bazar, em papelaria, loja de um real, tem bastante aqueles adesivinhos de felicidades pra você, sabe? Aqueles recadinhos. Você pode pegar aqueles adesivos e colar que fica muito legal também. Eu espero que vocês tenham gostado da dica bônus. Bom, gente, esse foi o nosso passo a passo do vídeo do Dia das Mulheres. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar pra mim o like. Coloca nos comentários se gostaram, se acharam fácil de fazer, tá bem? Pra eu saber. E, como vocês podem ver, eu colei essas pedrinhas de estrais depois. É... Eu achei que deu uma diferença bem legal no trabalho. Gostei. Essas pedrinhas você também pode colar. Você acha em qualquer bazar. É só procurar estrais autocolante ou adesivo autocolante. É bem fácil de achar. Não é caro, é baratinho. E dá um... Inchando a peça, né? Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se não é inscrito no canal e gosta de conteúdo assim, se inscreve no canal e ativa o sininho pra sempre receber notificação quando eu postar vídeo novo, tá bem? Então, é isso. Até o próximo vídeo. Beijos! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho